Bom dia, Bila! Tá boa! Graças a Deus! Graças a Deus! Os irmãos têm a missão de levar alegria diariamente para um público que os espera ansiosamente logo pela manhã. Famosos da internet em Paracatu. Hoje eu te convido a conhecer a história do Fabrício Tavares e da Cassinha, que estão fazendo o maior sucesso aqui na cidade. Bom dia, Bila! Tá boa! Graças a Deus! Jóia! 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 A lã da escola! Tá aí, pessoal, esse famoso Bom Dia Paracatuense. E agora eu queria saber o que acontece após o Bom Dia. Bem-vindos à TV Minas Brasil! Bom dia! Bom dia! O que acontece, Cassinha? Depois que a gente toma café, o que você faz? Não entendo. Lava o quê? Vasilha. As vasilhas de quê? Café. O café e depois? O amor. Também, né? Mas aí depois você faz o quê? Só. Lava o banheiro, não? Lava o banheiro. Ah, lá o banheiro, o que mais? Área de chão. Área. Área do meu naviado. Joga água na área, né? Joga água na área, lave a praia de... E aí depois vai fazer o quê? Assistir televisão? Assistir televisão. Tá aí, pessoal, essa dupla dinâmica aqui de Paracatu. Fabrício, como começou as bilas nas redes sociais e virou sucesso todo? Porque tem pessoas que me relataram antes da entrevista, olha, eu não começo o meu dia antes de ver os stories de Cassinha e Fabrício nas redes sociais. Conta pra gente como começou. Então, foi assim, foi numa brincadeira, né? Eu tava aqui e eu filmei ela com as conversas aleatórias, né? Porque ela começa num assunto, passa pra outro. E aí eu já falava, né? Esse bordão, que na verdade nem é meu, é do artista que chama Lince Paulino. E através disso ela começou a repetir junto comigo e começou a perecer. E perguntava, ah, os Jogos vão falar bom dia, não? E aí ficou, e foi todo dia, é, dessa forma, né? E aí criou essa proporção que a gente não sabia que ia ser desse jeito, né, Cassinha? E aí você não gosta de dar bom dia ou não? Todo dia, né? Todo dia, eu usei. Você me chama pra dar bom dia? Tchau, tchau. E é isso. Pessoal, mas não ficou apenas nesse bom dia, não. Tem até o chá das bilas, conta pra gente. Isso. E através disso, muitas pessoas perguntando do chá, do chá, que queria conhecer ela, né? Então a partir disso a gente, eu pensei, né, nessa forma. É, eu criei, né, Cassinha? Eu criei esse chá das bilas pras pessoas conhecerem, né? Até então muita gente queria que eu fizesse em outro lugar, mas eu queria trazer pra esse universo nosso, né? E aí criou essa proporção, que acho que as pessoas inicialmente acharam que ia ser apenas um chazinho, né? Assim, né, da tarde. E pelo contrário, muitas pessoas estão procurando até os finais de semana. E a gente pretende futuramente, ou mês que vem... Quanto vai ser, Cassinha? O que? O chá das bilas. O mês que entra. O mês que entra, como diz ela. Então a gente vai fazer pra ser uma versão maior, né? E ia ser num espaço onde que possa ter, né, desse problema da questão do Covid, né? Pra ter espaçamento, porque a procura agora tá sendo bastante. É isso. Pessoal, e também não fica por aqui, não. É muita diversidade, tem quase. As bilas também tem as receitas que vocês postam lá, né? É, nós vamos lá também. Lounge, biscoço, pão de queijo, pãozinho, né? Pãozinho, né? Pãozinho, 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 pãozinho. Então, na verdade, também as dancinhas apareceram a partir disso. Eu fiz um vídeo, né, onde que ela dançava junto comigo. E aí, as pessoas foram pedindo cada vez mais e eu tive que criar outras coisas também, né? Pra ter uma diversidade também, pra ficar uma coisa mais bacana. Mas não é fácil, as pessoas têm que valorizar. Porque o humor dela é tipo 880, já tá boa, na mesma hora já tá ruim. Ela não quer gravar, não quer fazer isso, tem que deixar... Agora chega? Tô falando as verdades, né? Verdade. Mas é mesmo, assim, mas acaba que, assim, às vezes é bom, mas tem hora também que a gente fica irado, né? Porque ela quer fazer, é na hora dela. Então, a gente tem que respeitar esse espaço dela, porque senão... É carinho. É carinho também? É carinho. E é isso. Então, tudo que a gente faz tem umas pedras no caminho. Críticas, tem, Tade? Isso, principalmente no início, né? Algumas pessoas até falaram em questão de Deus estar querendo aparecer, né, em torno dela. Mas, na verdade, não. Foi uma coisa que nasceu, né? Não foi uma coisa que eu falei, ah, vamos fazer assim e vai ser dessa forma, não, né? Teve as pessoas que falaram, né, que eu queria ganhar coisas através dela. Pelo contrário, eu ganho o que ela, né? Às vezes, um recebido, um recebido que a gente divide. Mas, um exemplo mesmo foi o aniversário dela, né? A quantidade de presentes que ela ganhou, né? Através disso. Então... Você ganhou o que ela ganhou. Isso. Então, acaba que ela não ganhou só porque... Quer dizer, eu não ganhei coisas em cima dela, né? Na verdade, quem ganha é ela. Mas, se for mandar pra mim também, eu aceito, né? Aceito, aceito. Gente, então, tá muito bom o papo aqui com essa dupla dinâmica de pra cá. Toma, e vamos encerrar com o tradicional, o quê? 3, 2, 1... Bom dia, menina! Gostadinho, vocês têm joias! 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 Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você